Muito obrigada Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, uma intervenção necessariamente breve para dizer três coisas. Os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral dos Açores do Partido Socialista várias vezes e em várias circunstâncias têm manifestado a sua profunda preocupação com este problema, como aliás o tem feito o Grupo Parlamentar na Assembleia da República e o próprio Governo, como é exemplo disso, a iniciativa que vem a seguir. Agora, há duas coisas aqui que é muito importante que as pessoas entendam e eu julgo que já terão entendido por todas as intervenções que me antecederam. Por um lado, a solução não pode ser executada por impossibilidade prática e isto foi aqui já muito bem explicado. Em segundo lugar, mas não menos importante, num Estado de Direito nós não podemos criminalizar um comportamento à margem das regras do Estado de Direito. E isto é fundamental, Senhor Deputado. É fundamental, nós não podemos resolver os problemas das pessoas, concluo já, Senhora Presidente, nós não podemos resolver os problemas das pessoas violando as regras do Estado de Direito. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Muito obrigada, Senhora Deputada.